Açúcar refinado é glicose e a glicose é metabolizada por todas as células do corpo. Agora, a frutose, frutose não. A frutose vai direto no fígado, porque a frutose é tóxica e é carboidrato, né? Então, carboidrato tem vários tipos, o doce, o não doce, por isso que confunde muita gente. Tem pessoas que falam, ah, mas eu não como açúcar, mas come macarrão, mas come pão, mas come rosa integral, tudo isso vira açúcar no sangue, mas na questão da frutose, né, que é o que deixa doce, na fruta tem controlado. Muitas vezes não é a fruta o problema, sabe? Mas tem o excesso de açúcar de mesa, sobremesas, os açúcares já que estão refinados, né? Então, demerara, mascavo, orgânico, certo? E aí, olha só, essa frutose indo direto pro fígado, ela contribui ainda mais por resistência à insulina. E aí, tá sobrando o fígado já com a morte de gordura, ele começa a ficar gordinho, o fígado gorduroso. Aí, o que acontece também, lá no cérebro, tem uma resistência hipotalâmica. E aí, olha só, tem pessoas que trabalhar com o senso de fome e saciedade no início tá complicado, porque elas estão com esse apetite super desnivelado, super desajustado. Por isso que muitas vezes eu preciso do médico trabalhando comigo, endocrinologista, porque pode ser que a gente vai precisar, o médico vai prescrever a medicação pra ajudar a organizar, né, esse eixo de fome e saciedade. Então, assim, eu não indico você tomar remédio sozinho, mas quando há indicação, quando há necessidade, é bem-vindo pra nos ajudar a reajustar toda essa situação, certo? Então, acontece também essa resistência hipotalâmica. Lá no cérebro, começa a ter essa desordem de fome e apetite. Por isso que eu quero que você entenda que é muito além de pensar em caloria, eu tenho que entender que pra emagrecer é muito importante insulina baixa, porque assim eu consigo destravar a queima de gordura.